Oiê, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um logotipo pelo Canva, tá? Vou deixar o link aí na descrição. A gente vai clicar aqui em criar um design, tem a opção logotipo. Aquele vermelhinho ali. Bom, aqui do lado tem várias opções e modelos de logotipo pra você poder se inspirar ou você pode usar eles também. Tem de educação, gastronomia. Vou escolher um aqui de educação e vamos supor que eu esteja fazendo um logotipo pra uma professora que dá aulas online, tá? Então, ela precisa ter um logotipo pra colocar em suas publicações pra quando os alunos ou os clientes verem aquela imagem lembrar dela. Bom, eu pesquisei aqui livros em ferramentas, elementos, acho que é isso. Aí eu escolhi esse livro aqui e vou dar uma aumentada pra não ficar tão minúsculo. Vou trocar a cor pra uma cor que na minha opinião lembre a educação de aulas online. No caso, seria aula de inglês. E daí eu vou trocando a cor pra que fique uma cor que me agrade. Tem como trocar a cor ali da folha também. Enfim, você vai ajeitando do jeito que te agrada. Bom, mostrei assim. Agora eu vou abrir o texto. E vou colocar o meu nome no caso, mas você pode colocar o nome ou da sua empresa ou do seu Instagram. De repente, se você for usar no Instagram, a fonte que eu usei é a Alura. Ela é uma fonte bem harmônica. Tipo assinatura mesmo, sabe? Pronto, aí você escolhe onde você quer colocar o seu texto, onde te agrada mais. Você pode trocar a cor, de repente, se você colocar dentro do livro. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo, porque na minha opinião ficou melhor. Daí você salva em PNG, porque tem alta qualidade. Porém, ele tá com fundo branco, então não dá pra gente colocar em cima de uma publicação que ele vai aparecer. Vou escolher uma publicação aqui pra gente ver. Por mais que a gente tenha salvo ele em PNG, parece que pra salvar com fundo transparente no Canva tem que pagar. Então ele fica com esse fundo branco. Daí a gente vai fazer aquele truquezinho, que quem assistiu o vídeo de como remover o fundo da foto vai saber do que eu tô falando. A gente vai apagar o fundo pra deixar a imagem realmente em PNG, só que gratuitamente. Sem pagar nada. Abriu a nossa foto, a gente vai na tesourinha, clica na segunda opção Magic Cotaut. Clicou, apagou. Dá o zoom pra apagar os branquinhos que ficaram. E pronto, só você salvar a sua imagem em PNG, que o fundo já vai estar branco. Branco não, desculpa, transparente. Agora eu vou abrir ele pra vocês verem como ele já ficou. Vou fechar esse aqui. Que não tá com o fundo transparente. E ó, já dá pra ver, viu? Ele ficou transparente. E aí você pode inserir nas suas publicações. Pra ser tipo a sua marca, sabe? Aí você aumenta, diminui, deixa no seu agrado. Pode colocar de um lado, do outro, em cima, embaixo. Aí você decide. Aí não tem regras. Use a sua criatividade. Bom, agora eu vou fazer outro modelo de logotipo pra vocês se inspirarem. Tá? Aquele ali ficou bem simplesinho, mas... Usem a imaginação de vocês. Porque vocês podem criar logotipos lindos. Escolhi um aqui de moda. Vamos ver se eu vou gostar de algum. Não. Aqui, vou fazer um fitness. Um logotipo pra uma academia. Só que vai ser com o meu nome pra... Só pra ensinar pra vocês, pra vocês verem. Então, aqui eu coloquei o meu nome. Embaixo, eu vou colocar... Academia Fitness. Daí você escolhe a posição. Se você quer colocar mais pro meio, pro lado, pra baixo, junto, perto, longe. E aí você decide. Eu vou deixar do jeito que tava mesmo, porque na minha opinião ficou melhor. Daí agora eu vou desagrupar esse Academia Fitness embaixo, porque pra mim ele tá muito baixo. Clicou nele, clica em desagrupar, que ele já solta e fica soltinho. Aí você ajusta onde você quer colocar. Vou mudar a cor desse Alter aqui pra uma cor que me agrade. Eu tô fazendo todos os logotipos vermelhos desse vídeo, né? Vocês perceberam. Daí você pode aumentar, diminuir. Eu vou aumentar pra ele não ficar tão pequenininho na hora que eu for inserir ele em alguma foto. Aí você vai ajeitando do jeito que você acha que tá bom pra você. Salvo a sua imagem. Um PNG pra ficar em alta qualidade. Abri ela no Pixel, que eu não sei falar. Apago o fundo. E salvo o meu logotipo com fundo transparente. Eu sempre coloco o PNG pra não saber qual que é a imagem certa no nome da foto. Vamos abrir outra publicação aqui já pronta pra gente ver se ficou realmente com fundo transparente. Sem querer querendo, eu escolhi uma imagem com uma frase muito boa, né? Pra um logotipo de academia. Carregou o seu logotipo, você abre ele, coloca na sua foto. Aí você decide se você quer grande, pequeno. Eu prefiro que fique pequeno e nos cantos. Eu prefiro colocar no canto direito, mas aí você decide se você quer colocar no esquerdo, na direita, no meio. E aí percebemos que tem um erro ali na frase, né? Nem sempre ganhado seria ganhando. Enfim, erros acontecem. Aí você escolhe onde você quer colocar, como eu já disse. E tá pronto o seu logotipo. Use a sua imaginação e a sua criatividade, porque você pode fazer logotipos lindos. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.